Olá, tudo bom? Vamos pensar muito nos nossos animais, nos nossos queridos animais. Vamos pensar muito nos pets, vamos cuidar deles, vamos ser totalmente contra os maltratos. E vamos fazer uma enorme campanha para pegar todos os animais que estão perdidos na rua, estão abandonados. Está aqui o meu, que é adotado também. Um beijo para vocês. Olá, eu sou a Luciana Camida, fotógrafa da Associação Social Adestadores do Bem. Hoje eu estou aqui apoiando a campanha Adote um Animal, do nosso querido amigo Alexandre Álvaro, do canal Alegria de Pet. Você sabia, segundo a OMS, que em 2014 nós tínhamos em torno de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil? Pois a gente é muita coisa. Esses números vêm crescendo porque infelizmente a prática de abandonar os pets, o primeiro sinal de dificuldade, está se tornando naturalizada. Assim como a prática de maus-tratos. No estado de São Paulo são registrados em torno de 20 casos de maus-tratos por dia. Infelizmente, esse número não representa 1% do que acontece na realidade. As pessoas não denunciam. Em meio a tudo isso, as NUMS fazem o possível para que os pets sejam resgatados e recebam os cuidados necessários. Infelizmente, elas estão superlotadas e dependem de doações. Cada pet resgatado demora em torno de 3 meses para ficar apto a ser adotado por uma nova família. Por isso, a doação é muito importante. Junça a nós nessa causa. Se presenciar maus-tratos, denuncie. Ajude. Doe. Adote. Beijo. Olá, eu sou a Anacaline, jornalista e apresentadora do Anacaline Entrevista. Estou aqui para apoiar veemente, com força, a Alegria do Pet, que é uma campanha para adoção de pets, também para doação de ração e principalmente contra os maus-tratos com animais. Eu estou nessa, junto com a Alexandre Ávito, e eu espero que eu esteja nessa com você. Então, adote um animal, dê amor, posse responsável, acima de tudo, doe ração. Tem muita gente que cuida de bichinhos na rua, que leva muitos bichinhos para casa e muitas vezes não tem condição de dar alimentação para todos esses animais. Então, ajude. E também, se você for testemunha de maus-tratos contra animais, denuncie. Nós precisamos de você. Então, entre nessa luta com a gente. Um grande abraço. Olá, amigos. Meu nome é Xane Lago. Eu também sou a favor da adoção de animais, da castração, da causa pet. Eu sou amiga do Alexandre Ávito e desejo a ele muita sorte no programa dele, Alegria de Pet. Um beijo grande, Alexandre. Não vai um pedacinho de uma musiquinha para vocês, tá bom? Um beijo grande. Stars, bright, I love, I love you. ings, I whisper, I love you. Um beijo. Então, adote um pet. Faça a sua parte. Amém.